Tu, eu e dou Se o amor é o mundo somente Tu, eu e dou Tu, eu e dou Tu, eu e dou Tu, eu e dou Escrevo, eu e dou Tu, eu e dou Tu, eu e dou Se o amor é o mundo somente Tu, eu e dou Se o amor é o mundo somente Tu, eu e dou O amor é o mundo somente Tu, eu e dou Eu volto pra lá, mas eu lhe danço no chico Mas se vejo você, eu canto, me entro em mim Mas se vejo você, eu canto, me entro em mim Eu volto pra lá, mas eu vou pra lá